Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Unopar Kixiramubim, rua Doutor Monteiro Filho, número 130, centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. Brinzanete, levando o mundo até você. Meus amigos, nós estamos aqui no principal reservatório que abastece o município de Kixiramubim. É a nossa querida barragem. E nessa semana nós temos registrados vários volumes de chuva aqui no município de Kixiramubim. E toda vida que chove aqui na nossa cidade vira uma grande expectativa para a gente saber como essas chuvas puderam chegar para abastecer o nosso principal reservatório, que é a barragem aqui do município. E depois desta, vamos dizer assim, desta semana muito boa de chuvas, né? Nós recebemos a informação do Paulo Ferreira, que é gerente regional da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a Cogé, aqui no Sertão Central. E ele nos fala de que o aporte aqui da barragem de Kixiramubim foi até significativo. Nos últimos dias a barragem registrou cerca de nove centímetros de aporte hídrico. Isso significa que essas chuvas foram muito intensas, especificamente nas regiões em que a água escorre para o principal reservatório, que é a barragem. As imagens do Ives Viana mostram para você agora como é que está o reservatório. Na manhã desta quinta-feira a gente pode visualizar de que o reservatório ainda possui bastante água e que esses nove centímetros, sem dúvida, ajudam e muito, ajudam e muito para fazer com que esse reservatório consiga ter mais água e assim suprir a necessidade da nossa Kixiramubim. Pode mostrar ali até imagens, tem até um rapaz ali pescando, tentando aí tirar o peixe da barragem. Então, essas são as imagens atualizadas que a gente traz para você nesta manhã de quinta-feira do nosso principal reservatório da barragem de Kixiramubim. Bom, e aqui no reservatório a gente contou até o nosso amigo aqui com o meu nome. Fábio. Fábio de quê? Fábio do Carmo de Souza. Fábio, mora por aqui mesmo? Isso. E hoje veio dar uma tentativa de jogar o anzol aí para ver se pega? Pô, tenta dar uma expectativa de pegar alguma coisa e fazer uma misturinha diferente, né? Tentar de, aqui para de tarde, pegar alguma coisa, né? E aí com essa chuva, nove centímetros, a barragem pegou um águazinho, você acha que acredita que pode aparecer um peixinho por aqui? Rapaz, eu estou na expectativa de pegar alguma coisa, né? Aqui para de tarde aí, quem sabe pegar alguma coisa aí, fazer uma misturinha diferenciada. Você costuma vir por aqui pela barragem para pescar? Rapaz, eu comecei semana passada a pescar aqui. Eu sou de Madalena, mas inclusive estou por aqui morando aqui agora e estou tentando aí. O que mais você pesca por aqui? Cara, é traíra, é cangati, sabe? Parece muito acumatã também? Não, acumatã por enquanto não peguei ainda não. Tilapazinha? Tilapia, aqui com o lado nós pegamos também. Vai ficar até que hora por aqui? Estou pensando em ficar até meio dia, enquanto já é bom de pescar, nós estamos aí. Atirou o que hoje? Rapaz, por enquanto nada, nós cheguei agora há pouco tempo. Está zerado por enquanto? É, por enquanto está zerado. Qual é a... você usa essa vara, é? Você mesmo faz, você comprou, como é que é? Não, essa aqui eu comprei, sabe? É a vara de fibra, a isca aqui é carne de porco, pedaço de carne de porco. E estamos tentando aí, ver se nós pegamos alguma coisa aqui para de tarde aí. Aí fica pela beira d'água, fica por aqui, joga aí a iscazinha e tenta a sorte? É, tanta sorte. Valeu, meu amigo. Então é isso, gente. Essa é a imagem de momento aqui do reservatório da barragem. Tem outro seu parceiro lá, né? Também está pescando. E aí estão tentando tirar a sorte, ver se consegue o peixezinho da mistura desse dia de quinta-feira.